Vamos lá, tá gravando eu Sou um passarinho Que eu te enero de ouro em ter Onde já vai ser o mundo Porque agora é o que eu vou ter Um inimigo, sapagil Que eu te enero de ouro em ter Agora é a hora de nascer Um inimigo, sapagil Que eu te enero de ouro em ter Um inimigo, sapagil Que eu te enero de ouro em ter Legenda por Sônia Ruberti